Não é só em drogas que um ser humano pode ficar viciado. Coisas banais e até mesmo legalmente permitidas ou moralmente aceitáveis podem se tornar um vício quando são usadas de maneira inadequada. Nossos anseios, angústias, expectativas e desejos tendem a encontrar uma válvula de escape em qualquer coisa que conceda alívio imediato. Esse alívio, porém, é efêmero e não supri nossas necessidades mais íntimas. E é isso que a gente percebe em Requiem para um Som. De forma realista, o filme dirigido por Darren Aronovsky narra a história de quatro personagens que acabam degradando as suas vidas por causa de seus vícios. Sarah, Harry, Marion e Tyrone possuem sonhos que desejam realizar. Sarah, mãe de Harry, é viúva e gasta seu tempo vendo televisão. Seu maior sonho é aparecer no seu programa de auditório favorito. Harry e Sarah são um casal de namorados muito apaixonados um pelo outro. No entanto, viciados em heroína e várias outras drogas. Sarah tem o sonho de abrir uma loja para vender as roupas que desenha. Tyrone é um amigo do casal que também é viciado em drogas, mas que tem o sonho de fazer algo que a sua mãe se orgulharia. Requiem para um Sonho mostra como esses sonhos de cada um dos personagens são destruídos por causa de seus vícios. Requiem é o nome de uma marcha fúnebre que antecipa o velório. Assim, podemos esperar que o filme não vai ter um final feliz. Porque segundo o título da obra, cada um dos sonhos dos personagens estará a caminho da sepultura. A noção de tempo que o filme nos apresenta se dá através de três estações. Tudo começa no verão, onde as coisas vão bem na medida do possível. Ainda que vejamos o vício em drogas dos três amigos, eles não atingiram ainda o fundo do poço. Sarah é uma mãe dedicada, tentando compreender o filho, por mais que este constantemente venda a sua televisão para ter dinheiro para alimentar o vício. Fazendo com que a mãe precise comprar uma TV nova constantemente. E nessa parte do filme, que Sarah recebe um telefonema para aparecer na televisão. E por causa disso, ela deseja aparecer mais bonita e começa uma dieta radical. Ela começa comendo bem pouco, mas não aguenta a fome e procura um médico de caráter duvidoso que receita pílulas que suprimem a fome. Ela começa a ficar viciada nas pílulas, já que são uma droga que a deixa agitada durante o dia e um forte sedativo que faz ela dormir à noite. Por outro lado, os três amigos começam a revender as drogas que compraram para conseguir dinheiro na intenção de realizar os seus sonhos. No começo, tudo parece ocorrer tranquilamente. Sarah começa a emagrecer, os amigos começam a ganhar dinheiro. No entanto, a estação que vem depois do verão é o outono. Em inglês, há um trocadilho inteligente. Outono é Fall, que também poderia ser traduzido por Queda. Afinal, é no outono que as folhas caem. Nessa estação, tudo começa a cair. Tudo começa a ruir na vida deles. A vida dos quatro personagens entra em um espiral descendente que vai degenerando a experiência de cada um. Sarah começa a ter alucinações dentro de casa por causa das drogas e da fome. O negócio dos amigos começa a ficar desestruturado por causa das drogas. Então eles começam a gastar o dinheiro que ganham para alimentar o próprio vício. Harry e Tyrone buscam de toda forma o meio de conseguir drogas para revender, mas não conseguem. Harry injeta tanta droga no seu braço que ele começa a gangrenar. Os personagens tomam atitudes cada vez piores que deixam os espectadores cada vez mais agustiados. Para alimentar o vício, Marion começa a se prostituir para um traficante. Harry e Tyrone são presos. Sarah surta e sai no meio da rua em direção à empresa de televisão onde desejava aparecer e acaba internada em um hospital psiquiátrico. Inverno é a estação mais decadente dos personagens. Marion participa de orgias patrocinadas por pessoas que dão drogas em troca do espetáculo. Tyrone termina preso com crise de abstinência, longe de concretizar qualquer coisa que de orgulhe a sua mãe. Harry termina tendo o braço amputado para que não morresse. Sarah é internada no hospital. A cena fina de cada um dos personagens é angustiante. A câmera lentamente se distancia de cada um e um plano aéreo os mostrando em posição fetal. O limite da personalidade de cada um é destruído por causa dos vícios. Seus sonhos foram destruídos e tudo o que resta é o desespero e a autonegação daquilo que um dia eles foram. Ao longo do filme e de forma inteligente, o diretor nos mostra a equivalência dos vícios ao colocar sequências rápidas de cortes que mostram como cada personagem está se drogando. A sequência de adicção dos amigos mostra o processo do consumo da droga e os efeitos que ela causa. De forma paralela, isso também é mostrado na vida de Sarah que semelhantemente se vicia nas pílulas e na TV. Quando as duas formas de vícios e essas sequências de cortes rápidos são colocadas uma após a outra, podemos, como espectadores, perceber sua equivalência de simbologia. Ou seja, da mesma forma que as drogas viciam e são consumidas, coisas banais, como a televisão, podem viciar as pessoas. Outro elemento importante para transmitir essa mesma ideia, aliada ao desespero correspondente, é a sua trilha sonora mórbida, que acompanha e intensifica na degradação dos personagens. A degradação deles não encontra uma redenção, porque não há primavera. O filme termina no inverno, com todos os personagens destruídos por seus vícios. Não há um final florido e feliz. Não há uma redenção dos personagens. Não há alívio. Cada sonho é sepultado definitivamente. Mostrando como os vícios nos degradam em um nível que muitas vezes não tem retorno. O filósofo Roger Scruton diz que o vício nasce quando o sujeito exerce pleno controle sobre o prazer, sendo capaz de produzir a vontade. Resume-se, sobretudo, ao deleite sensorial, e envolve uma espécie de curto-circuito da rede de prazer, de forma a se caracterizar pela perda da dinâmica emocional, que de outro modo governaria uma vida cognitivamente criativa e voltada para o exterior. Ele ainda diz que o viciado é aquele que a todo momento gira a chave do prazer. Cujos deleites contornam o pensamento e o juízo para se instalar no âmbito da necessidade. O que Scruton quer dizer é que, em uma vida normal, as pessoas terão prazer na medida em que experimentam certas coisas. Prazeres são decorrentes do modo de vida e acontecem ao longo dela. Porém, quando alguém deseja um prazer imediato e deseja controle absoluto sobre essa experiência, surge o vício. Ela deseja diminuir o tempo entre a experimentação e a sensação. Por exemplo, o prazer sexual é decorrente da experimentação de uma vida conjugal saudável. Tanto homens quanto mulheres podem sentir prazer em uma relação sexual. Quando o desejo do prazer em si, então, supera a vontade de experimentação que demanda tempo, homens e mulheres acabam recorrendo à autogratificação do prazer, através da masturbação, da libertinagem e da pornografia. Se entregam a uma vida sexual com qualquer pessoa, independente da intimidade. Por que conhecer? Por que amar? Por que correr o risco de decepções se tudo que a pessoa quer é prazer? Da mesma forma, uma pessoa pode se entregar à gula pra simplesmente sentir o prazer de ser saciado com algo que lhe falte, não pra aplacar a fome. Um viciado em academia, por causa do prazer advindo dos exercícios, tem muito mais do que a simples vontade de ser esteticamente mais bonito ou fisicamente mais saudável. Assim, o viciado constantemente gira a chave, ativando o prazer e suprimindo a razão, porque considera aquele prazer momentâneo uma necessidade essencial. Esses prazeres são buscados porque o viciado está cansado da vida. Tudo o que ele quer é uma fuga, é um escape. Prazeres podem também ser provenientes de uma compulsão por desempenho. Numa sociedade como a nossa, a falha, o erro é inadmissível. Deseja-se o tempo todo ser melhor em tudo, esquecendo que somos seres limitados e que invariavelmente erraremos ao longo da vida. Assim, não sabemos lidar com as frustrações e acabamos nos entregando aos prazeres como uma forma de esquecer nossas falhas, nossas limitações, a própria condição de criatura. Nesse tipo de sociedade, temos que estar constantemente dopados de prazer, para de alguma forma não sentirmos a falta de significado da vida. Infelizmente, vivendo assim, nós só encontramos a destruição de qualquer coisa que seja preciosa. Nós não podemos ser pessoas que vivem fundamentalmente em busca do prazer. Ainda que o prazer seja parte da vida, ela não é sua essência. O ser humano tem a capacidade de amadurecer porque ele aprende a lidar com o sofrimento. Qualquer coisa pode se tornar um vício se for mal utilizada. Coisas boas podem se degenerar pelo seu uso inadequado. E uma vida outrora vivida no calor do verão da existência pode passar a enfrentar o frio do inverno eterno sem qualquer expectativa de um renovo de primavera. O autor de Eclesiastes vai nos lembrar que a vida debaixo do sol é vaidade. No segundo capítulo do seu livro, ele diz que por mais que desejamos prazeres e por mais que ele tenha se deleitado em muitos deles, tudo era vaidade. Porque tudo passa. E nada é realmente importante se não tivermos uma expectativa do eterno. Sem um propósito. Sem uma razão além de nós mesmos, nós somos adictos, drogados, pessoas viciadas em um prazer que no fim das contas, não é só passageiro, mas que destrói tudo aquilo que nós somos.